Não entendo porque você me colocou nos melhores amigos Se não tem foto de bunda e nem foto de peito eu tô puto contigo Só posta foto de comida, foto de cachorro e na academia A porra desse close friend que eu saiba era só pra postar putaria Como para não se graça, posta lá pra uma foto do peitão Já curti foto de paisagem, mas queria mesmo é curtir o bundão Eu, posta logo a foto do mundo Eu, posta logo a foto do mundo Como para não se graça, posta logo a foto do peitão Já curti foto de paisagem, mas queria mesmo é curtir o bundão Eu, posta logo a foto do mundo Tô usando várias tinta pra ver se pinta um clima Assinei até teu privacito, então vê se facilita Tô usando várias tinta pra ver se pinta um clima Assinei até teu privacito, então vê se facilita Não entendo porque você me colocou nos melhores amigos Se não tá foto de bunda e foto de peito eu tô puto contigo Posta foto de comida, foto de cachorro e na academia A porra das close friends que eu sabe era só pra postar putaria Como para não se graça, posta lá pra uma foto do peitão Já curti foto de paisagem, mas queria mesmo é curtir o bundão Oh 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 oh, posta logo a foto do mundo Como para não se graça, posta lá pra uma foto do peitão Já curti foto de paisagem, mas queria mesmo é curtir o bundão Oh 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 oh, posta logo a foto do mundo Eu tô usando várias tinta pra ver se pinta um clima Assinei até teu privacito, então vê se facilita Tô usando várias tinta pra ver se pinta um clima Assinei até teu privacito, então vê se facilita Oh 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 oh, posta logo a foto do mundo Oh oh oh, posta logo a foto do mundo Oh 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 Obrigado.